A Justiça Federal de Brasília abriu um processo contra Eduardo Cunha e outros quatro acusados de envolvimento em desvios de fundo de investimentos do FGTS. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Chaves, que falou vivo conosco. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e aceita pela 10ª Vara Federal em Brasília, onde tramitam os processos contra Cunha depois que ele perdeu o foro privilegiado. Segundo a denúncia, Cunha comandava um esquema de recebimento de propina em obras financiadas pelo fundo e exigia 1% do valor de cada contrato. Em um deles teria recebido 52 milhões de reais. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Marcela Franco. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pode responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional. Também são alvo da denúncia o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, o doleiro Lúcio Funaro e seu ex-sócio Alexandre Margoto. A ação penal enviada à Justiça é resultado das investigações iniciadas pela Procuradoria-Geral da República na operação que investiga desvios de recursos da Petrobras. De acordo com a denúncia, Eduardo Cunha teve uma atuação de destaque na implantação e no funcionamento de um esquema criminoso relacionado à Caixa Econômica Federal e ao FIFGTS, um fundo de investimentos que aplica recursos do trabalhador em projetos de infraestrutura. Os crimes teriam sido cometidos entre 2011 e 2015. O Ministério Público Federal pede que o processo seja relacionado à Operação Greenfield, que apura suspeitas de crimes contra os principais fundos de pensão do país.